O Japa chegou, é o Japa Não viaja, eu nunca prometi nada Vai, com calma E dançou, aparecendo Eu não estou pronto pra morar ainda Eu não tô pronto pra morarinda Deixa eu te explicar com calma, tá put disso Deixa eu te explicar com calma, tá put tudo Eu não estou pronto pra morar ainda Eu não tô pronto pra morar ainda Me toca a pedir no calma da pucaria Me toca a pedir no calma da pucaria Boa noite Eu já tô Tio Pé-Bachão Tio Pé-Bachão Um palacragador faz dançar da minha vida Um palacragador faz dançar da minha vida Esse é o Olimpíada de Maratilha